Lenine, meu amor Obrigado Se você quer me seguir Não é seguro Não, não Você não quer me trancar Num quarto escuro Às vezes parece a dar Que a gente deu um nó Deu um nó Deu um nó Hoje eu quero sair só Você não vai me acertar A queima roupa Vem cá, me deixa fugir Me beija por lá Às vezes parece a merda Que a gente deu um nó Deu um nó Deu um nó Hoje eu quero sair só Não demora, eu tô de volta Vai ver se eu tô lá Vai ver se eu tô lá Já teve a hora e eu não posso ficar Tchau A lua me chama Eu tenho que ir pra rua A lua me chama Eu tenho que ir pra rua Hoje eu quero sair só 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 Você não vai me acertar Pra queimar a roupa Pra queimar a roupa Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá Vem cá me deixa fugir Me beija por lá Me beija por lá Às vezes parece até Às vezes parece até Que a gente deu um nó Deu um nó Deu um nó Hoje eu quero sair só Hoje eu quero sair só Hoje eu quero sair Não demora, eu tô de volta Tchau Vai ver se eu tô lá Na esquina dele está Tchau Já teve a hora e eu não posso ficar Tchau A lua me chama Eu tenho que ir pra rua Tchau A lua me chama Eu tenho que ir pra rua Tchau Vai ver se eu tô lá Na esquina dele está Tchau Já teve a hora e eu não posso ficar Tchau A lua me chama Eu tenho que ir pra rua A lua me chama Eu tenho que ir pra rua Tchau Tchau Se eu quero sair só Tchau Hoje eu quero sair só 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 Hoje eu quero sair só